Folha TV, apoio Plainge. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho sobre uma casa amarela e cheia de gatos feios. Isabela Daniela Maristela. Uma menina que se achava feia por ser diferente da maioria. Magricela, cabelos encaracolados, que chamavam tonho-nhoi. Óculos, quatro olhos. Aparelho nos dentes, boca de lata. Nós desenvolvemos as características dela fora desse padrão de beleza. E ela sofre por isso. Isabela se achava infeliz até conhecer uma casa amarela. A casa dos gatos feios. Detalhe, a casa que inspirou o livro existe de verdade. Era a casa da Maria José, a Jô e do Leandro. Nós temos gatos, vários gatos nas nossas casas. E nós costumamos pegar gatos de rua. E quando os gatos chegam em casa, eles chegam sempre muito feios, né? Maldicuidados, maltratados. A gente sempre brincava de forma muito carinhosa. Assim, nossa, que gatos feios. Nossa, nossa casa tem um monte de gatos feios. E a gente morava numa casa amarela. Então começou a surgir uma ideia de escrever uma historinha referente à casa dos gatos feios. Que na verdade é a nossa casa. A gente tem gatos que são vesgos, a gente tem gatos mancos, a gente tem gatos sem rabo. E para os gatos, para eles isso não faz diferença. A gente tem gatos lindíssimos e que convivem com esses gatos feios. E eles não se reconhecem como bonitos ou como feios. Eles são iguais, nós os tratamos iguais. Os gatos inspirados nos gatos do casal eram tão feios, mas tão felizes, que a menina começou a achar os bichos interessantes, divertidos e depois até bonitos. E foi assim que a Isabela se descobriu diferente, mas bonita. Assim como os gatos que antes pareciam tão feios. E ela começa a se ver também. Ela vê que o cabelo dela é encaracolado, mas é brilhante. Que os olhos dela são brilhantes, são castanhos, cor de chocolate. Porque nós quisermos fugir também do padrão dos olhos azuis, dos olhos verdes. Ela usa aparelho, mas ela sempre sorriu. Aí ela passa a ver as características positivas dela e ela passa a ser feliz. No final o livro termina dizendo assim, agora ela sabe que é bela. Agora ela sabe que ela é bonita. Ela tem essa concepção da beleza dela. O livro A Casa dos Gatos Feios era um projeto antigo que o casal guardou por oito anos. Eles se conheceram na faculdade de História. Leandro virou professor e a Jô enfermeira. Juntando a Isabela e os gatos, tratam de temas como o belo e o feio, o normal e o anormal. E até o bullying. Dá aí o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura. O livro ainda não tem data para lançamento. Mas, assim como os outros dois anteriores, vai ser distribuído nas escolas da rede municipal. Pelo projeto Educação Patrimonial, o primeiro livro do Leandro foi As Aventuras do Gato Caixeiro em Londrina, em 2011. Através deste personagem, o leitor faz um tour pelo passado da cidade. Chegando na antiga estação ferroviária, hoje museu histórico, passando pelos armazéns, pelas ruas de terra. Por aqui o gato formou família e assim acompanhou o crescimento dessa cidade. A construção do Lago Igapó, os prédios surgindo, o desenvolvimento chegando. Faz um tour, começando pela Rua Sergipe, passando por toda a cidade de Londrina. Os nossos roteiros, eles possibilitam isso, o roteiro da diversidade religiosa. Londrina é uma cidade muito marcada pela questão da fé, pela questão da religiosidade, pelos grupos étnicos que vieram para cá. Então a gente está demonstrando isso nos nossos roteiros. Roteiro da Rua Sergipe, roteiro do centro histórico. O personagem central é o mesmo do segundo livro, As Aventuras do Gato Caixeiro na Rota do Café, de 2012. Um novo passeio pela história de Londrina, para falar da origem do nome Ouro Verde e o Catuaí. O café era, até meados da década de 1970, a principal riqueza de Londrina. Andando pelas propriedades rurais, os outros personagens aprendem como era a vida no campo, como os estrangeiros entraram nessa história e concluem assim a Rota do Café, o roteiro turístico do norte do Paraná. Isso tudo partiu da conclusão do professor de história. As crianças não costumam gostar de estudar história. Como professor de história, sei muito bem isso, né? Porque normalmente a história que se ensina, ou que se ensinava, é uma história muito distante do aluno, uma história exterior. A história tem que ser próxima, eu tenho que me sentir como parte daquela história. Então, um desafio, por exemplo, dos livros do Gato Caixeira é esse, é mostrar um personagem comum, uma pessoa que poderia ser eu, poderia ser você, vivenciando a história de Londrina. Nós fazemos parte dessa história. Quando eu consigo demonstrar isso para a criança, que a história está próxima e ela não está distante, a história começa a ficar um pouquinho mais agradável. Antes ainda do terceiro livro, vieram os jogos educativos, quebra-cabeças e um jogo de tabuleiro, também distribuídos nas escolas municipais. O tema central é, mais uma vez, história de Londrina. Seja com imagens de templos religiosos, que também fazem parte da história, ou de pontos turísticos. Uma forma divertida de conhecer mais a nossa cidade, e assim ajudar a preservá-la. Conhecer, reconhecer, para depois preservar, cuidar, né? Não adianta querer falar de tombamento se eu não cuidar primeiro, não adianta falar de patrimônio se eu não me identificar com aquilo. Então, o nosso projeto tem toda essa tentativa de fazer com que a comunidade, a cidade de Londrina, a partir das suas crianças, possam se apropriar da cidade para cuidar dela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho